No dia de hoje, por exemplo, o que está pesando mais? Será que não é esse temor de uma desaceleração global? Como separar esses dois efeitos, a questão interna da questão externa? Nós tivemos uma abertura positiva hoje por conta das conversas que diz a lenda estão ocorrendo entre Xi Jinping e Biden, no sentido de reduzir as barreiras comerciais, tentar reativar o comércio melhor entre os dois países. Inclusive, foi dito que o próprio Xi Jinping está conversando com a Alemanha também. Então, nesse sentido, a abertura teve um impacto positivo nesse cenário. Agora, os mercados pesaram um pouco. Neste momento, a gente está vendo agora viradas praticamente todas as bolsas americanas, as bolsas na Europa também, ainda por conta da realidade dos fatos. Ou seja, ainda existe o problema da delta no mundo, existe o choque de ofertas, existe o problema com a China, apesar da boa vontade dela. Ela tem os parceiros comerciais pelos quais ela transferiu uma parcela significativa do seu parque industrial naquela mudança natural que esses países asiáticos têm, como foi o Japão no passado, que começou como um grande produtor de produtos básicos para se tornar um produtor de excelência em tecnologia. A Coreia do Sul passou por isso e a China também está entrando nesse ciclo semelhante, está transferindo essas coisas para a Indonésia, Vietnã, Camboja. Só que esses países também sofreram com a pandemia. E aí fica a dúvida, o choque de oferta continua. Ou seja, a boa vontade impera um pouco mais do que há pouco tempo, mas a realidade ainda não se concretizou. E daí que vem a cautela, muito provavelmente, é o que sinaliza a cautela dos mercados nesse momento. Obrigado. 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 Obrigado.